Bem, o pastor pediu para eu preparar a questão da busca do corpo perfeito à luz da palavra. Achei interessante porque eu nunca tinha buscado sobre esse assunto na palavra. Administrei muitos assuntos, mas esse assunto foi a primeira vez. Então eu busquei algumas referências e nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, a luz da palavra, como a palavra nos mostra, nos fala com relação a isso. A busca de um corpo perfeito. E aqui nós temos duas vertentes. O corpo perfeito, o que quer dizer essa perfeição? Nós fomos criados por Deus para quê? Então, nós realmente temos que buscar o corpo perfeito. Mas temos que discernir o que seria esse perfeito. O que infelizmente se vê hoje em dia é que esse perfeito é aos olhos do homem. Não é? Aquilo que é belo para o homem, aquilo que é formoso, aquilo que atrai, aquilo que gera sensações e sentimentos para o próximo, para quem busca o corpo perfeito. Essa não é a visão bíblica com relação ao corpo que Deus espera que nós tenhamos. Então, nós buscarmos um corpo perfeito ou um corpo bonito, um corpo modelado, desenhado, é pecado, é errado? Depende. Depende o quê? Da motivação e do objetivo dessa busca. Então, eu acho que para ilustrar melhor esse tema, eu coloquei aqui alguns motivos que nos levam a buscar um corpo perfeito. Então, depois de ter a mensagem, se mandarem algum motivo a mais, eu falo também aqui, pode mandar, tá? Então, eu listei aqui alguns motivos que levam o homem a buscar o corpo perfeito. Primeiro motivo que seria, entendeu, o mais saudável, é buscar o corpo perfeito para ter uma saúde melhor. Mas, infelizmente, quem busca o corpo perfeito como estética, usa esse argumento. A maioria fala, não, é porque eu quero ter saúde. Mas, no fundo, não é. Então, um motivo é ter uma saúde melhor. O outro motivo, para se sentir melhor consigo mesmo e para melhorar a sua autoestima. É um outro motivo. Outro motivo, para ser melhor aceito na sociedade, comunidade, comunidade. Outro motivo, para ampliar as suas possibilidades de obter ou conquistar um parceiro. Faz parte, gente. A maioria quer casar, construir família, as realidades chegam, o desespero bate. Não, vou melhorar um pouquinho o corpinho, porque eu estou com 20 e poucos anos, eu preciso casar, ter filho. Então, buscar o corpo perfeito querendo conquistar um parceiro. Ou, pelo menos, ampliar as possibilidades. Para você poder escolher melhor. É um outro motivo. Para ter um corpo melhor do que os outros. Tem gente que até assume isso, outros não. Para, através desta busca de um corpo perfeito, servir o reino de Deus. bonito, né? Eu quero ter um corpo modelado. Tem como fazer isso? Tem. Vamos falar um pouquinho para frente, mas é muito difícil. Alguém ter um ministério específico, que usa o seu corpo perfeito para ganhar pessoas, e para servir ao reino de Deus, através do seu corpo perfeito, é um ministério muito específico. Então, eu acho que é uma coisa bem rá de acontecer. Por prazer de malhar. A pessoa gosta de malhar, exercitar, então, ela malha por prazer e aproveita isso para ganhar o corpo perfeito. Vão ter mais motivos, mas eu acho que tudo vai gerar mais ou menos em torno daquilo que eu falei. Saúde melhor, sentir melhor consigo mesmo, a autoestima, ser aceito na sociedade, ampliar a possibilidade de ter um parceiro, ter um corpo melhor do que o outro, para, através disso, servir ao reino, através do corpo, e prazer de malhar e exercitar. Eu vou ler aqui alguns versículos, eu não vou assim parar, porque senão vai alongar muito, vou ler rapidamente os versículos, e depois vocês pegam a referência, o pastor tem uma cópia, para lerem de novo. Tá bom? Então vamos lá. Mateus 6,19. Não ajuntei para vós tesouro na terra, onde a trace e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que seus olhos forem bons, e assim por diante. Lá no final. 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então o que Deus nos ensina é, nossa prioridade é o quê? Buscai primeiro ao reino de Deus. Então, se a busca do corpo perfeito te serve como instrumento para buscar o reino de Deus, tranquilo, tá bom, vai em frente. Agora, quando a busca do corpo perfeito te atrapalha a buscar o primeiro reino de Deus e justiça, tem algo errado. Outra coisa que fala aqui, a candeia do corpo são os olhos. Candeia é o quê? É tipo um candelabro, né? Que ilumina. Então, assim, o que ilumina o corpo são os olhos. O que eu entendi com essa palavra? Na verdade, muitas vezes nós buscamos um corpo perfeito porque nós queremos aos nossos olhos nos agradar com o que vemos, e queremos que os olhos dos outros se agrarem com o que eles veem em nós. Isso também não é errado. Deixe a sua prioridade seja o quê? Buscai primeiro ao reino de Deus. Esse é o problema. Então, vamos lá. E aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando o seu tesouro vira, né, buscar um corpo perfeito, o coração vai estar lá. Primeiro é Coríntios 6, 12. O 12 fala assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum delas. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus? E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, glorificar e pôs a Deus no vosso corpo. Nosso corpo não é nosso. É apenas um instrumento nas mãos do Senhor. O nosso corpo é santuário de Deus. Agora, nós justificamos muitas vezes, né, eu busco um corpo perfeito porque é santuário de Deus. Porque assim eu tenho mais força, vigor físico, para servir ao Senhor. Mas o corpo perfeito que Deus espera não é apenas o físico. Tem a parte espiritual, tem a alma. Então, Deus, na verdade, quando Ele fala em corpo perfeito, seria a questão alma, espírito e corpo. E, na verdade, o seu corpo está aqui para servir. Nós estamos aqui para servir ao próximo, principalmente. E quando nós dedicamos, talvez, muito tempo em busca do corpo perfeito, nós perdemos tempo para usar esse nosso corpo para servir ao próximo. Esse é um outro problema. O tempo que dedicamos nesse esforço de buscar o corpo perfeito, enquanto muitas pessoas estão esperando o seu tempo, a sua disposição, o seu vigor físico, para ajudá-lo, para orar com ele, para chorar, para servir. Então, muitas vezes, também impede. Porque quem malha bastante sabe que não é fácil alcançar o corpo perfeito. Eu formei educação física antes de fazer medicina. Então, eu fiz quatro anos de educação física. E depois eu fiz medicina. Então, o primeiro curso meu foi basicamente sobre isso. Com a nossa atividade física, o corpo, etc. Então, a gente vê também essa questão. Os dois opostos são ruins. A pessoa obesa, sedentária, e a pessoa também que cultua muito o corpo. Uma outra coisa também que os irmãos falaram, que é uma verdade relativa, é falar assim, se eu estou bem comigo mesmo, estou no corpo perfeito. Não. Não é, não. Te dou vários exemplos. Por exemplo, quem sofre de bulimia, anorexia, a pessoa vai se sentir bem quando estiver magrela. Igual isso aqui, olha. Se tiver um pouquinho mais que isso, ela não está se sentindo bem. Então, quando ela ficar magra, vai se sentir bem. E não é o corpo perfeito. Às vezes, o gordinho, o gordinho não, eu falo gordo, a pessoa mais obesa mesmo, né? Fala assim, ah, eu estou bem, com a minha pança, a pochete aqui, porque eu como o que eu quero, eu consigo fazer uma caminhada, eu consigo comparecer em casa, com a minha esposa, eu consigo trabalhar. Ah, eu estou bem assim, não vou emagrecer, eu não estou com pressão alta, não estou com colesterol alto, tomo remédio colesterol ali abaixo, eu estou bem assim. Está com o IMC bem mais alto, está com quase 100 quilos, se sente bem. E não é o corpo perfeito. Porque, na verdade, nós temos que ter o corpo perfeito, não é o corpo perfeito que a nossa alma acha que é perfeito. Porque, muitas vezes, a gente busca um corpo para suprir algumas carências, a irmã que falou aí, algumas carências da infância, alguns traumas, baixa autoestima, e assim por diante. Então, temos que ter cuidado com o corpo perfeito. Com relação a, me sinto bem, este é o corpo perfeito. Não necessariamente. Mas é algo a se pensar. Dá para pensar que isso existe, mas não é uma verdade absoluta. Tá? Vamos lá. 1 Coríntios 9,24 Não sabei vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, mas assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo o meu corpo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Esse versículo eu entendo algumas coisas. Primeiro, o seguinte, na verdade, nós subjugamos o nosso corpo, não o nosso corpo que manda na gente, quem manda é o espírito. Quem manda o espírito, manda no corpo. Mas, muitas vezes, é criar uma dependência com a atividade física, uma dependência em alcançar o corpo perfeito, uma dependência em não ficar para trás, da vizinha, como a irmã falou. Às vezes, nós não subjugamos, nós, peraí, peraí, não é assim não, eu estou com o IMC mais ou menos aí, não estou tão ruim assim. É que a irmã, realmente, o irmão, o cara é fera, a mulher ali sinistra. Mas eu não tenho esse perfil, fazer o quê? Mas eu estou bem, eu fui no médico, meu peso não está muito acima, peraí, peraí, eu não tenho que ficar igual a ela. está bom assim. Isso é o quê? É o espírito subjugar o corpo. Só que, infelizmente, por causa da insegurança, baixa autoestima, identidade, como foi falado aqui, isso acaba dominando a gente. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele fala em outras partes também. Maldito homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, esse sim eu faço. Eu não confio na minha carne. É isso que o apóstolo Paulo fala, e isso que ele quis dizer aqui também. Então, na verdade, nós não podemos confiar na carne. Nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo para identificar essa linha, que é muito índole, muito sutil, entre um corpo saudável e um corpo perfeito. Você está bem, mas como a sua vizinha, o seu irmão, está melhor do que você, você vai buscar aquilo para ficar igual, pelo menos igual, ou melhor a ele. Aí você abre mão do seu templo, do seu ministério, tempo com família, tempo de servir ao próximo, e você tira o seu corpo, que era para ser um instrumento de Deus, para servir ao reino, para buscar um corpo parecido com o da irmã, com o do irmão. Não é isso que Deus espera de nós, que usamos nosso corpo para o reino de Deus. Também não estou falando que vai ficar obeso, gordo e cheio de doença, não é isso. Mas estou falando que a linha do corpo perfeito, a perfeição ao nível da saúde, e a perfeição da estética, é uma linha muito íngreme. nós temos que ter muito discernimento no Espírito Santo para não cairmos para o lado errado, que nós vamos perder as promessas de Deus. Aí aqui fala também depois, reduz o meu corpo à submissão, para depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Então, na verdade, o nosso chamado é esse, é pregar a outros, é servir a outros. Então, se eu tiver que subjulgar, hoje eu não vou na academia, porque eu tenho uma irmã que está precisando de mim. Ah, mas eu não fui na academia a semana inteira. Problema. Por quê? É o que a palavra nos instrui, buscar primeiro ao reino de Deus e à justiça. Primeiro, devemos pregar aos outros para que nós mesmos não sejamos reprovados. de realmente ter um corpo perfeito. Algumas sessões, né, que tem um corpo perfeito sem fazer nada. Mas a maioria não. Precisa se esforçar. E tem que saber até que ponto que vale a pena isso. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O nosso corpo, Deus nos deu o nosso corpo para isso. como um sacrifício. Então, o nosso sacrifício não é em busca do corpo perfeito, esteticamente falando. O nosso sacrifício tem que ser em busca do corpo perfeito para servirmos ao reino de Deus, para servirmos ao próximo. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. A maioria das vezes que se diz corpo na Bíblia, a maioria das vezes quando fala corpo na Bíblia fala em pecado. Porque é nossa carne. A palavra diz isso. Exceto quando fala o corpo como o corpo de Deus. Como o reino de Deus. Então, na verdade, se o nosso corpo não estiver encaixado no reino de Deus, fazendo a sua função para aquilo que ele foi criado, o nosso corpo está em pecado. Porque o mundo já é maligno. Nós fomos criados através do pecado. E se não tiver a redenção de Deus, e se o nosso corpo não for usado para servir ao reino de Deus, o nosso corpo vai estar em pecado. Então, a gente vê na época romana e outros povos também antigos que cultuavam o corpo como um Deus, como algo a ser alcançado, almejado. Por quê? De tira o foco de Deus. Então, temos que ter muito cuidado. porque a nossa alma é enganosa, a nossa alma é mentirosa, a nossa alma nos manipula. Então, a nossa alma pode dizer assim, não, você precisa ter saúde. Será mesmo? Para finalizar, eu coloquei aqui alguns itens, tá? Eu vou ler aqui e vamos discutindo um pouquinho, tá bom? Devemos nos cuidar, sim, termos um corpo saudável. até podemos almejar ter um corpo definido com o objetivo de se sentir bem consigo mesmo. Entretanto, não podemos priorizar a beleza estética do nosso corpo. Aqui, termos um corpo saudável, nos sentir bem comigo mesmo, tá certo, a pessoa tá muito obesa, muito gorda, muito mal, não, não tô bem comigo, vamos emagrecer, ótimo. Mas, essa questão de se sentir bem consigo mesmo pode esconder algum problema interno, emocional, psicológico, trauma, baixa autoestima, relacionamentos anteriores que não deram certo, pessoas que falaram com você e te feriram, tanto, né, pra comprar um vestido como seu esposo, como seu antigo namorado, namorada, te humilharam com relação ao seu peso. Então, inconscientemente, você busca um corpo perfeito para tratar alguns traumas anteriores. Mas qual o problema? Que mesmo que você atinja o corpo perfeito, não vai ser curado e nem curada. Então, não adianta. É tapar o sol com a peneira, diz no Brasil, né? Tapar o sol com a peneira, adianta nada. Então, buscar um corpo perfeito para curar traumas, inseguranças e baixa autoestima, não adianta. Temos também de ser nisso. Se for isso, vamos tratar. Devemos priorizar, sim, um corpo saudável. É templo do Espírito Santo, pois será usado em prol do reino de Deus. Agora, um corpo bonito, definido, sarado, perfeito, como é que Deus vai usar no reino de Deus uma pessoa que vai usar o corpo dela perfeito para servir ao reino de Deus? É muito difícil. pode ser uma pessoa ter um ministério com fisiculturistas, o cara é fisiculturista e lá ele fala de Jesus, prega, evangeliza, mas quem aqui tem essa possibilidade? Às vezes a pessoa tem um corpo padrão, mas ele está na televisão e lá ele influencia muito a palavra de Deus. Aí é justificável, justifica. Não, eu tenho que manter o meu corpo perfeito, porque esse é meu instrumento de trabalho para o reino de Deus. Aí é válido. Fora isso, eu não venho serventia para o reino de Deus. Um corpo perfeito. Esteticamente falando, não saudavelmente falando. A mídia apresenta um padrão de corpo esteticamente bonito, mas não saudável. São coisas bem diferentes. A mídia define o corpo como quadril fino, seios grandes, glúteos arredondados e empinados, coxa musculosa, abdômen tanquinho. Desde quando esse padrão apresentado pela mídia é um corpo saudável. Tem os biotipos, quem estuda saúde sabe, os biotipos, longe línio, breve línio, médio línio. Então, as pessoas, às vezes, são troncudas e nunca vai ter um quadril fino. Nunca vai ter. Então, realmente, a mídia coloca um perfil para quê? Para que seja atraente, é uma atração carnal mesmo, emocional, de alma. Então, a mídia põe esses padrões, um, é difícil alcançar. Então, a pessoa vai colocar na televisão uma pessoa comum que não destaca de ninguém e não vai chamar atenção para a compra, para a venda. Então, a mídia tem que colocar um perfil que atrai. Um, e um perfil que você não acha em todo lugar. Para você, opa, espera aí, olha o meu, 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 olha o meu corpo para essa mulher, olha o meu corpo para esse homem. Olha o meu corpo para esse homem. Difícil ver, não chama atenção, não chama, aí não vende produto. Então, saiba que se você alcançar esse padrão de beleza em seu corpo, provavelmente você vai aflorar também esse sentimento das pessoas. Então, tem um outro porém, se você alcança um corpo perfeito, você vai despertar desejo no próximo. E, na verdade, você também vai ter esse ego, né? Eu tenho um corpo perfeito, eu alcancei um corpo perfeito. Quer dizer, tudo isso é arriscado para o homem de Deus perder o foco. cuidar do seu corpo como o tempo do Espírito Santo não é buscar a estética perfeita, e sim a saúde. Então, aquilo que eu falei, ah, eu me sinto bem com o meu corpo, se sente bem o quê? Fisicamente ou emocionalmente? Porque emocionalmente não é padrão. a nossa emoção pode estar alterada. A nossa emoção pode estar com um padrão errado de conforto com o seu físico. Outro ponto. Pessoas obesas, doentes, prejudicam também a sua função no corpo, porque não tem como trabalhar, subir humor, falar, andar, se esforçar fisicamente para servir ao reino de Deus. mas da pessoa também que cultua o corpo e dedica muito tempo também, que não vai ter tempo. Ah, sem falar que tem medicamentos, remédios e coisas extremas que adoecem a pessoa. Então, a busca do corpo perfeito para o reino de Deus pode ser tão prejudicial como uma pessoa que não tem saúde física. Quem não tem saúde pode ter vontade, mas não consegue. Quem tem muito, gasta muito tempo, esforço para alcançar o corpo perfeito, até pode ter saúde, mas não tem tempo, não tem cabeça, não tem prioridade, então quer dizer nada a mesma. Muitas passagens citam o corpo humano como pecado, porque a carne, Cristo fala que não devemos confiar na carne, que apóstolo Paulo falou. Então, temos que ter o discernimento do Espírito Santo para não cairmos nessa linha. bom, e assim, não devemos usar essa busca do corpo perfeito como escape. Eu acredito, eu acredito, que eu vejo aí no dia a dia no ambulatório, de amigos, de pessoas que a gente aconselha, eu acredito que a busca do corpo perfeito, eu acho que de dez pessoas, umas oito é para alguma questão emocional, alguma insegurança, algum trauma, algum medo, baixa autoestima. Então, a pessoa que busca o corpo perfeito, na sua maioria, é para suprir alguma carência. Serve como escora, uma muleta, para sustentar alguma debilidade emocional. Só que, infelizmente, não é a solução, porque vai envelhecer, vai engordar, vai adoecer, não tem jeito. Então, realmente, nós temos que pensar. se nós pensamos muito nisso, muito nisso, muito nisso, temos que refletir. Por que eu penso nisso? É alguma carência? É alguma falta? Algum medo? Baixa autoestima? E tratar isso primeiro. Tratou isso, ainda tem algum desejo de buscar um corpo melhor? Você tirou o trauma, resolveu, vai lá, vai em frente, vai malhar, exercitar, mas não usa isso como uma escora, que é muito perigoso. Amém? Eu acho que deu para ilustrar um pouquinho sobre alguns versículos, não é? Tá bom? Então, que Deus possa nos dar graça para discernirmos isso e caminharmos, e que nós possamos realmente oferecer nosso corpo como sacrifício vivo para servirmos o reino de Deus. Amém. Aplausos. Obrigada.